Meu Deus do céu, ninguém quer adotar o bebê Tamataki e Xamataki, ai tadinhos, então o Nitro vai adotá-los, porém não vai ser nada fácil, enfim, já vai comentando Tamataki e bebê para ganhar um coraçãozinho, e deixa o gostei, tchau, 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 aí batatinho, onde que a gente pode jogar aqui um joguinho ali no meio, vamos pensar aqui, eu queria jogar Minecraft, sei lá, por aqui, a gente pode jogar aqui, o que você acha, no meio da praça, vai ser muito... Xamataki, a gente não tem casa pra ir, o que que a gente vai fazer, eu não sei, eu não sei Xamataki, mas a gente pode pensar, né, a gente sempre deu jeito, a gente vai fazer alguma coisa, é legal, o que que tá acontecendo ali, gente, tem uma tartarugazinho meio gigante ali, que tem um rabo de camaleão, que tem uma outra casa de camaleão, tá muito triste, meu Deus do céu, ai, mano, ai, não, eu não vou pisar em você não, não, eu não vou pisar em você, Não vou pisar em você não, qual que é o seu nome, pera um segundo, qual que é o teu nome? O que? Eu sou o Tamataki, Tamataki? E eu sou o Xamataki Ah, vocês são dois? Ah, entendi, vocês são... Ah, saquei, saquei, tá legal, tá legal Somos gêmeos Ah, é, gêmeos, né, não de aparência, porque são meio diferentes, mas, bem... Nascemos no mesmo dia Eu entendi, eu entendi, olha só, o que que tá acontecendo com vocês, por que que vocês estão aqui? Ah, tá legal, e quantos anos você tem? Você é bem grandão, né, pelo visto aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, quantos anos a gente tem mesmo? Eu não, eu não faço a linha dessa, é que a gente, é demais, entendeu? Ah, tá legal, bem, se vocês não sabem quantos vocês tem, mas, bem, vocês parecem ser, é, bebês, né, pro seu tamanho, apesar de ser uma tartaruga gigante, né? É que a gente, a gente tem a nossa voz mais grossa, porque é da nossa programação, sabe? É nossa voz, não tem o que a gente fazer, né? Só um segundinho só, ô, 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 chamataki, tamataki Olha só, Batatinho, aparentemente, né, os dois são, sei lá, alguma espécie de tartaruga e camaleão que, sei lá, fizeram uma mutação com eles E eles ficaram desse jeito, e aparentemente largaram ele por aí, cara, meu Deus do céu, que coisa mais triste Olha, é, me diz uma coisa, ô, tamataki, chamataki Ah, pode, pode falar Vocês, é, não tem ninguém que quer adotar vocês por aí, não? Sei lá, uma instituição de animais, alguma coisa assim, não? Pelo que eu, que eu saiba, não tem Ai, meu Deus do céu, que triste, cara, ninguém quer adotar eles É, a gente vai acabar vivendo nossas vidas aqui sozinhos, comendo piso Meu Deus, que quer, não, não pensa isso não, cara, não pensa isso não, calma lá, calma lá, calma lá, tamataki, chamataki, olha só O que, tio? Deve ter um espacinho lá na minha casa, se vocês quiserem, vocês podem ir pra lá Na tua, na tua casa? Aham, Ana, eu tenho casa aqui, ó, meu Deus do céu, que coisa triste, gente, ele sempre quis ter uma casa Tá legal, tá legal, não se preocupe Eu vi um sonho desde que eu era criança Vem cá, me siga, vem cá, por aqui, vem cá, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, tá legal? É, me siga aqui Desde que eu era somente um... Como é que é o nome daquela coisa? Desde uma... é tartaruga, né? Tartaruga pequena Eu sempre queria ter um... como é que é o nome daquilo? Casa? Cama Cama, a cama, você... Nossa, ele nem sabia o nome da cama, batatinho Meu Deus, que coisa mais triste Tá legal, tá legal, não tem problema aqui E sinceramente, tio, eu queria muito comer uma coisa O que que você queria? Ah, tá legal, tá legal, sem problemas aqui, não tem nenhum problema não Tá de boa, tá de boa Qualquer coisa, qualquer comida que tiver Eu amo muito batata Ah, batata? Mentira, nossa, você é uma pessoa perfeita aqui Pera só um segundinho só, vem cá É que eu não sou uma pessoa também Ah, o monstrinho, o monstrinho perfeito aqui, ó Vem aqui fora rapidinho, eu vou te entregar umas batatas Eu posso deixar minhas coisas em algum lugar? Ah, claro, pode sim Afinal de contas, o que que você trouxe com... nessa sua malinha aí? O que que tem aí dentro desse... É pano Calma aí, você só tem pano? É, eu sou pano Mas é o melhor pano de todos, acredite Aqui, ó, vou colocar ele no chão e... Então tá bom, parece um pano bem vagabundo Mas tá bom Vem comigo, vem comigo Vem comigo aqui, ó Tamataki, chamataki Que eu vou... Ah, tá legal Calma aí, eu posso chamar você de... Chachá? Ah, sim Pode sim Você tá... Não, acho que deve ser só uma espirra Só... Ai! Que isso, cara? Você tá doente ou chamataquinho? Não, não Eu tô super bem Ah, então tá bom, então Toma aqui, pode comer aqui, ó Pode comer as batatas aqui, tá bom? Não, mas... Não come muito não Porque é brilhante você passar a mão depois, hein? Ah, fica só tomando cuidado aqui Não vou passar a mão não Isso daqui é melhor comida que eu já comi na minha vida Pode comer à vontade aí Bem, eu acho que... Eu não vou ficar mal não, entendeu? Bem, espero que ninguém... Você não esqueceu nada lá não, né? Ali fora ali não, né? O que foi? Então tá bom, então Tá ótimo aqui Se você quiser comer um pouquinho Mais Eu tô me sentindo meio mal Eu tô... Ah, eu tô me sentindo... Ah! Ah! Ah, eu acho que essas batatas não me deram muito bem em mim, não Ah, o que que é isso? Ah, eu tô sentado gigante Calma, ele vai... Calma, calma, calma Gospe as batatas aqui Meu Deus, gospe as batatas Por favor Gospe, gospe elas aqui Não, não realmente não fez bem pra você aqui as batatas Batatinho Ele cresce se ele comer muita batata Tá legal Vou pegar aqui, ó Peguei Ai, caramba, tio Essa aqui foi brava É você... Batatinho, você viu? A batata é tão poderosa Que fez ele crescer gigantescamente de tamanho Tá legal Você plantou essas batatas em Malaya? É uma batata... Bem, é uma batata aqui da casa, na verdade É rústica Mas olha só Eu vou te entregar aqui Umas maçãs pra você comer, então Que eu acho que aí não vai fazer esse efeito Ah, maçã Ah, que 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 isso? Não, não Oh, pera um segundo Me diz uma coisa Ô, tamataki Xamataki Pode falar pra mim aqui a verdade? Vocês tão doentes, é isso? É, eu acho que sim É isso que é ficar doente? É, eu não sei Ai, ai, ai Calma aí Calma lá, calma lá Ei, precisamos da sua ajuda Eu e o Batatinho estamos presos dentro de uma caverna Ai, ai, ai E ela está desabando Mas o único jeito de sermos salvos É o canal chegar a 900 mil inscritos Então, se inscreva no canal Para ajudar eu e o Batatinho Batatinho, aparentemente ele está meio doente, cara Não tem problema não Calma aí, calma aí Ai, que que isso? Ai, meu Deus do céu Meleca de nariz Calma lá Ó, deixa eu ver aqui É, aparentemente você está com gripe, eu acho Então, eu tive uma ideia Pera um segundo Esse é um inimigo mortal que eu tenho que acabar com ele Não, 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 não Que que é isso? Eu vou acabar com esse tal de gripe Tamataki Não, tamataki, chamataki Não é isso não, cara É outra Ai É, olha só Vem comigo que eu vou te mostrar o seu quarto Eita, nós Vem comigo que eu vou te mostrar o seu quarto Olha só Você, por enquanto Pode dormir na minha cama aqui Vai, pode dormir na minha cama Que quarto Que quarto Bacana É, bacana Se liga só Ah, que bonitinho, né, Batatinho Gostou do quarto Que bom Olha só Eu posso dormir na sala Parece o quê? Eu pareço o tamanco Tamanco? Como assim? Você parece um tamanco? Olha meus pés igualzinho Ah Nossa, caraca Agora que eu percebi Até os seus pés aqui Um é de tartaruga E o outro é de camaleão Que louco É que eu só vejo diferente É muito legal Ah, é verdade São dois bichos, na verdade Um camaleão E uma tartaruga O que é isso aqui? Ah É, são os vídeos É o meu canal do YouTube aqui Inclusive Se você quiser escrever aí Pode escrever no meu canal Eu vou me inscrever Eu vou me inscrever Ah, que legal Enfim Ah, vou deixar você um pouquinho aqui no quarto Tá bom? Quanto nisso Batatinho Olha só Eu e você A gente podia dar um jeito de Sará que o Tamataki Xamataki Porque assim Ele é uma tartaruga Claro que não vai passar pra mim Esse negócio aí Porque ele é um animal Não passa pra mim Esse tipo de coisa Então Tá legal Eu vou passar aqui pra ele Uns remédios Que eu acho que ele vai ficar mais curado Se eu passar os remédios pra ele Ele acabou de espirrar de novo Deixa eu ver aqui Eta Eu acho que tá piorando O espirro acabou pegando no chão O espirro derreteu o chão? Eu acho que sim Ai meu Deus do céu Tá legal Olha só Toma aqui esse remédio Aqui é um remédio de gripe Pode tomar aqui Você vai ficar É sim Você vai ficar 100% aqui Tá legal Tá vem comigo agora Vem comigo aqui Ai meu Deus Meu Deus Calma aí Calma aí Eu acho que precisa ser mais pra você Toma aqui mais um E vem cá aqui ó Deixa eu ver se você tá melhor aqui Sobe aqui pra eu dar uma olhadinha E você se tá melhor aqui O que? Só pra garantir Tá bom Tá legal Vem cá É só pular É pula Pula Você tá Você tá Pronto Pronto Tá legal Olha só É Você parece Tá bom É você parece Realmente tá melhor aqui Realmente não parece ter Ai Ai Foi mal Você derreteu a minha camiseta? Ele espiou a minha camiseta Você derreteu a minha camiseta cara Ai Cuidado O seu espirro aparentemente tá piorando Meu Deus Cuidado Tá 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 Chama Tá Calma aí Calma lá Olha só Pera Você não Ai Ai Que isso Cuidado Cuidado Você quebrou a minha caixa Exatamente Cuidado aqui Meu Deus do céu Batatinho Essa gripe dele não é nada normal cara Né não Que foi Eta Cuidado Meu Deus do céu Que que foi Que que foi Que você ia falar Eu queria Sair pra passear Que eu nunca passeei Será que Eu consegui Me levar pra passear Olha Eu Bem Acho que sim né Batatinho Vamos passear com ele sim Olha só Mas é o seguinte aqui Você tem que tomar cuidado Pra você não Espiar na casa dos outros Porque a casa dos outros Aqui não pode quebrar Entendeu É a casa das pessoas Vamos lá Não é pra acabar com as pessoas Igual O que Não É claro que não Oxe Mas quem fala isso Meu Deus do céu Tá legal Olha só É um bicho vermelho Não devia ser nada Eu não sei quem que você tá falando Mas tá legal Olha só Venha comigo aqui ó A gente pode passear um pouquinho Deixa eu ver onde que a gente pode ir A gente pode Passar pra Eta Cuidado Cuidado pra não se pôr no batatinho Vai rasgar a calça dele aqui Ou a luva dele Olha só O que que você acha da gente conhecer Um amigo meu Luan Apesar que eu acho que ele não Não sei se tá na casa É ele mora aqui Mas eu vou bater aqui na casa dele Pra ver se ele tá por aqui Deixa eu ver aqui ó Não Acho que eu mato Eu quero ser do caso Ah Tá bom Vai lá Vai lá Vamos lá Eta É Tamataki Chamataki Ai corre Ai corre Olha só Tamataki Chamataki Você não pode ver isso na casa dos outros Cuidado Pelo amor de Deus O Luan aqui Ele vai ficar bravo com a gente aqui Se ele ver que destruiu a casa dele Enfim Melhor a gente passar na floresta aqui Eu acho que é a melhor coisa Se dá pra fazer Na floresta Ah entendi Mas O que foi? Tem uma coisa Que eu queria falar Sabe O que? O que você queria falar? Eu tô Eu tô me sentindo tão mal Eu acho que eu queria dormir Ah Tá legal Não Não tem problema não Eta Meu Deus do céu Tá legal Deixa eu fazer ele sumir Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu tentar Pegar ele aqui Vem cá Vem cá Eu tô com sono Acho que é bom eu dormir aqui Que é a melhor coisa que eu faço Né Batatinho Vamos lá Ai 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 Que que tá acontecendo aqui Ai 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 Para com isso Cara Ai 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 Para com isso Você vai Ai Calma Cuidado aqui Tá matando Deixa eu matar aqui Me desculpa Calma Olha só Ai Eu ia te levar A coração Na verdade Pera um segundo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa Tá muito Tá muito tarde Tá matando Cuidado Você vai destruir aqui Meu Deus do céu Tá matando aqui Aparentemente Você tá piorando cada vez mais Não tá não Ai Cuidado 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 Quer saber Vem aqui comigo Olha só Eu tive uma ideia Eu vou levar você Ai Vem comigo É Tem um cara aqui na cidade Chamado Doutor Ai Ai Que lindona Calma aí Você tem uma língua tão grande assim É Exatamente Então tá bom Então olha só Vem comigo Olha só Olha só Eu vou ir dormindo Não Como é que ele tá fazendo isso Como é que ele Enfim Tá legal Me siga aqui Otamataki Xamataki Soneca Tá legal Olha só Eu sei Que o doutor Ele tem algumas coisas aqui De Deixa eu Acorda 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 Beleza Tá ótimo Tá ótimo Tá legal Eu sigo o doutor Acorda pai Acorda Acorda Ai Pera meu filho Não me lave Ai que nojo Cara Que nojo Tá legal Tá legal Tá legal Para com isso aqui Otamataki Xamataki Tá faz o seguinte aqui Doutor Você tá aqui Não acho que não tá Tá legal Deixa que eu cuido Deixa que eu cuido É um amigo meu aqui Tá legal Deita aqui na maca Que eu vou trazer um remédio Pra você Tá bom Ele tem uns remédios Revolucionários aqui Tá legal Tá legal Deixa eu ver aqui Que remédio que eu vou pegar aqui Ai tem um remédio Acho que isso aqui funciona Acho que tem um remédio Vamos lá Olha só Tá um ataque Pode pegar aqui Tá bom Pega esse remédio aqui Que você vai ficar 100% Toma aí E aí? Ai caramba Acho que eu tô melhor Será mesmo? Será que você tá melhor? Pera um segundo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não não Eu vou ficar na sua frente aqui Você não vai esberrar É melhor, né? Ah Parece que não Eu não Ai que coisa Ai meu Deus Tá de brincadeira com a minha cara Você espiou mesmo? Que isso? Ai Ai foi mal É que tinha o último catarro Eu acho Ah Amém Mas você tá melhor Você tá ótimo Ai Isso eu acho que isso não é catarro não Eu acho que isso aí parece outra coisa Pera Isso não é catarro É só meu poder Calma aí Você acabou soltando o seu poder em mim É isso? É Pois é Enfim Tá legal Então Vamos O que que eu vou dar aqui? Tá um ataque Chama ataque Me diz uma coisa O que? Isso daqui parece ser Ser a gripe em pessoa Pera um segundo Me diz uma coisa Você lembra o que tava escrito no seu remédio? Alguma coisa? Ai eu não consegui ler Porque eu tava com sono É Eu não sei muito ler né Ah Lascou então Olha só rapaziada Vamos embora daqui Deixa quieto Todo mundo sai daqui Vamos acabar com ele Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no doutor aqui Tá legal O que que tem aqui? Uma armadura Perfeito Tinha alguma coisa aqui Ótimo Tá legal Não se preocupe Tama ataque Chama ataque Vamos enfrentá-los juntos Acabei com mais um isso mesmo Vamos lá Que quer acabar com esses bichos da gripe aqui Sem vergonha É isso pai Vamos nessa Ataca esse Ataca esse daí Isso mesmo Isso mesmo Acabamos com esse daqui Vamos lá Ataca Ataca Vai lá Ataca aí Aqui ó Toma Toma ataque Chama ataque Filhão Toma Aqui minha lingona Nossa Que lingona forte Toma 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 aqui Toma Isso aí Detonei com esse daqui Oi pai Oi pode falar Ai meu Deus Qual que é a sua comida favorita mesmo? Batata por quê? Toma aqui Isso Tem mais uma aqui Toma ataque Chama ataque Esse bicho é gigante Meu Deus do céu Papai O que? Eu acho que eu tenho uma ideia O que você tem? Pode falar filhão Por que você não me dá batata? Ah É verdade Faz o seguinte Faz o seguinte Surpreenda ele Vai lá filhão Come a batata Come isso daqui tudo É teu Vai lá filhão Vamos lá Come tudo aí Isso aí Ai Eu vou tacar ele aqui Ai seu Pilantra gripe Sem vergonha danada Vai lá Chama ataque Pisa na cara dele Isso aí Vai lá Isso Acaba com ele Isso mesmo Vamos lá Eu vou pegar você por tentar acabar com meu pai Isso mesmo Seu sem vergonha Isso Acaba com ele Ele tá fazendo uma carinha Pilantra Isso aí Agora Gospe as batatas filhão Isso 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 Tá de boa agora Voltou Ai filhão Mas pelo menos você tá agora saudável Tá de boa E agora Bem Você não vai mais explodir a casa né Agora eu vou dormir Ai meu Deus Deixa eu pegar ele no colo aqui Vem comigo filhão Vem comigo Deixa eu pegar ele aqui Ai ai Aê Ai vamos levar pra casa agora o batatinho Que se Esse bichinho aqui ó Até que ele é bonitinho Apesar de ser muito destrutivo Né